Olá poderosos e poderosos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais uma resenha de cheiroso que vale a pena vocês gastarem seu rico dinheirinho. Então já deixa aquele gostei pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal. Todas as informações minhas do André e da Enderbox estão aqui embaixo no box de informações. Bora lá começar? Galera, vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu senti esse perfume da Enderbox, que se chama Black Flower, ele é um perfume inspiração no Black Orchid, que é a Orquídea Negra do Tom Ford. Vocês já sabem que eu sou super apaixonada, vocês viram a minha resenha do Kevin, que ele é uma inspiração no Neurole Portofino do Tom Ford. Eu sou, assim, uma apaixonada pelos perfumes do Tom Ford. Por quê? Porque eu acho assim, os perfumes do Tom Ford são aqueles perfumes que deveriam ter sido considerados perfumes de nicho, ou seja, preciosidades, tá? Porque são perfumes que eu acho que remetem, assim, aquela época, sabe? Dos cavaleiros, sabe? Uma coisa bem medieval é essa sensação que eu tenho cada vez que eu experimento algum perfume do Tom Ford. Me leva àquela época medieval. Eu não sei se sou só eu, se é impressão minha, ou se alguém também tem essa mesma sensação. Quando eu experimentei o Orquídea Negra dele, né? Que é o Black Orchid, gente, eu senti assim, eu tinha lido várias resenhas sobre ele, né? E várias coisas sobre ele, assim, de coisa de velório, aquelas flores de velório, nada a ver. Nada a ver, muito pelo contrário. Eu acho, assim, que ele dá uma sensação de flores brancas e depois ele fica aquela coisa de incenso. E a fixação dele é uma coisa absurda, num grau que, pelo amor de Deus, você toma banho de manhã, você passa ele, aí você toma banho à noite, você ainda continua sentindo ele e no dia seguinte você ainda continua sentindo. Então, pra mim, é um tipo de perfume que ele dura mais de 18 horas. Mas a gente não veio falar do Tom Ford, a gente veio falar dessa inspiração querida, que é o Black Flower, que é da In The Box. E eles conseguiram fazer um perfume, inspiração, assim, de muito, muito, muito respeito. Porque ele é muito parecido. Quando eu dou a primeira borrifada dele, eu consigo sentir, assim, praticamente as mesmas notas que eu sinto no Orquídea Negra do Tom Ford. Eu acho que é uma inspiração, assim, muito feliz. Porque depois aí de uns 40, 50 minutos, eu começo a sentir aquela explosão de flores brancas, aquela coisa meio de incenso. E eu acho que a galera da In The Box pegou, assim, o DNA do perfume e conseguiu reproduzir de uma maneira tão brilhante. Que, gente, ó, você pode ver, eu recebi faz pouco tempo, mas eu já usei tanto, que já tá com um dedo a menos. De tão maravilhoso que é esse perfume. Mas de tão maravilhoso. Mas é maravilhoso num grau que eu tô apaixonada, gente. Se você gostou do perfume do Tom Ford, e ele cai entre nós, né, ele é caríssimo. Você se joga, pode se jogar, assim, de olho fechado nesse Black Flower, que você vai ter uma surpresa tão maravilhosa. Que, gente, ai... Não, ele fica um cheiro de flor branca. Eu sou uma pessoa, assim, que eu sou suspeita pra falar dos perfumes do Tom Ford. E eu sou suspeita pra falar daquele perfume que tem as flores brancas. Porque eu acho, assim, uma combinação incrível. E a nota do patchouli, e a, sabe, aquela coisa meio de incenso. Ai... Você não para de sentir. E eu falo que a fixação do Black Flower é uma coisa impressionante de boa. A primeira vez que eu usei ele, eu passei a tardezinha, porque eu ia sair. E eu já senti o cheiro, e eu fiquei apaixonada, e eu falei, gente, eu não tô acreditando que ele é tão parecido. Então, eu usei a noite. E eu dormi, eu acordei com esse cheiro. Hora do almoço, eu tava sentindo esse cheiro. E a tarde, quando eu fui tomar banho, eu ainda estava sentindo esse cheiro. Então, esse perfume, na minha pele, ele fixou, não projetando, e com aquele cheiro super forte, tá? Mas ele projetou 24 horas. Ele fixou 24 horas, o que eu acho incrível e genial. Então, assim, ganhou meu coração? Muito! Eu tenho vontade de investir no... Do nosso amigo Tom Ford? Não. Eu falo pra vocês, não tô ganhando nada pra falar. O Felipe é um querido, que é um dos proprietários da Endebox. Super feliz nas inspirações dele. Eu virei fã. Fã, fã, fã. Pode se jogar, galera. Vocês vão ter uma surpresa, assim. Maravilhosa. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. De novo, deixa aquele gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal, pro YouTube, perceber que vocês estão gostando. Que isso me ajuda pra caramba. Me siga no Instagram, poderosa5.0, oficial. E me guste também, fotógrafo André Sanches, com Z. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijocas. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL